E é por isso que hoje eu vou chamar aqui no palco alguém da geração Z, que eu não faço ideia, e a gente vai trazer um pouquinho de humanidade pra essa pessoa. Essa pessoa que parece um robô que só fala sim ou não pras coisas certas e erradas, a gente vai agora tentar trazer um pouco de humanidade. Então eu queria chamar no palco ele, que está estourado no TikTok, que os velhos não sabem o que que é, recebam no palco Gabriel, senhoras e senhores. Por favor, palmas pra ele, não sei quem é. Está aqui o Gabriel. Bem jeito de mongolão. Bom, mongolão daqueles que eu gosto, olha lá. Todo torto. Fala, meu irmão, tudo bem? Paz de Cristo. E aí, senta aí. Senta ali, Zé. Beleza? Você está bem, mano? Estou bem, também. Não dá pra entender o que ele fala. Está bem? É isso, né? Essa geração é foda. Qual o seu nome mesmo é Gabriel? Gabriel. Gabriel, quantos anos você tem, Gabriel? 21. 21. Gabriel, você faz o que da vida? Explica para o pessoal. Eu sou o TikTok profissional. Fala. Legal, você já se formou. Você não estava mais naquela coisa do estágio. Agora você já é. Já tem a carteirinha de TikTok. É, estão uns dois anos já aí. Já aí, na luta, né? Na luta. Conta pra mim, como é que é a luta do TikTok? Ele é foda, né? Complicado, né? Foda, mano. Cansativo, macaralha. Acordo quatro horas da tarde. Aí tem que ir aprendendo as dancinhas. Você faz dança no TikTok? Complicado explicar. É esse que é esquete. Esquete de humor. O que você falou? Esquete de humor. Caraca, achei que era kit-quete. Eu faço um kit-quete. Aprenda em cinco passos. Kit-quete. Está o Felipe Neto chorando, sei lá. Você faz esquete de humor? É, de humor. Você é da onde? Fortaleza. Fortaleza. Eu sinto uma maconha em você. Temos um pouco? Não, não. Não usei nenhuma droga. Não usei nenhuma droga? Nada. Quer? Não, galera. Velho, levanta aí. Dá uma droga pra ele. Tem a jujuba aí? Juju? Me explica, mas assim, você está morando em São Paulo há quanto tempo? Dois meses. Dois meses e meio. Não precisa falar exatamente. Não, não. Foda-se. Trinta e sete dias, sete horas. Mas você veio fazer o que aqui? Trabalhar. Pera aí, que agora a coisa está... Caralho, mano. Antigamente estava mais fácil. Mas você veio trabalhar com TikTok aqui? Isso. TikTok. Mas o Wi-Fi lá não funciona? Não estou entendendo. Por que você não dançava lá? Por que você tem que dançar aqui? Ah, por que aqui... Eu pergunto, mano. Não sei. O cara agora está... Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você falou para os seus pais, assim, pai, eu tinha o objetivo de fazer sucesso no TikTok, só que em São Paulo. Aí você veio pra cá, é isso? É. Tá. Mas você é formado em algo? Mano, eu fiz administração um ano, achei uma merda. Aí fiz publicidade um ano, tranquei também, achei uma merda. Aí eu falei, não, a parada é TikTok mesmo. Isso é muito bom. É o que está bombando, né? É o que está bombando, né? É o que está gerando o momento. Mas você não pensa no futuro? Como é que você vai ser no futuro? Puta, pai, eu fiz o papo que o seu pai não teve com você. É, TikTok, é. TikTok. É, a gente não pensa muito no futuro, não. É aquele negócio que eu falei, né? Você pensa agora pra viver agora. Agora, é. E... Tá bom. Legal. A gente vê que você não pensa muito mesmo, porque você... Você veio pro webbullying. É. É. Tudo bem. Me explica o negócio. Você tem irmãos? Como é que é a sua família? Sou trigêmeo. Eu acho que o seu pai também não pensa no futuro. Meu pai, 75 anos, casou três vezes. Caralho! Então, peraí. Trigêmeo não é porque fez um filho com cada. É porque é na mesma. Na mesma. Na mesma. Seu pai meteu esse golzão assim? Esse golzão. Mas como é que é isso? Peraí. São dois irmãos, três irmãos parecidos? Não. Eu tenho irmã e irmão e a gente é... Todos diferentes. Todos. Trigêmeo, LBT... Começa a vir umas paradas que a gente não sabe ainda, que vai descobrir. É que eu fui feito em vidro, né? Uma parada assim. Você foi feito em vidro? É. Porra, agora ficou muito foda. Peraí. Seu pai gozou numa garrafa e tacou essa... Fui feito em vidro. Caralho, você é tipo um campare. É isso? Caralho, fui feito em vidro, maluco. Isso é maravilhoso. Caralho, você é genial. Então, você tem trigêmeos. Eu estou tentando entender o que eu faço. Você tem trigêmeos, você tem dois irmãos. Tá? Deixa eu pensar mais. O que você gosta de fazer? Você está solteiro? Estou solteiro. Cara, não muda o século, as mulheres continuam a ser danada, né? Aí, você já vai sair daqui comendo alguém. Você curte mulher ou você curte... Curto mulher, curto mulher. Mulher ou mulher? Eu não sei o que é mulher. Eu juro, eu tenho medo de falar. Qual que é a diferença? Você curte... Buceto. Buceto. Porque tem que falar assim agora. Não é curtir mais mulher, é curtir buceta. Porque mulher pode ser tudo. O velho é mulher, sei lá. E está tudo certo. Está tudo bem. Ele é o que ele quiser ser. Entendi. Mas você não é virgem, não? Não. Mas você está comendo um pessoal aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Você trouxe alguém aqui, né? Trouxe, trouxe. Sabia, para falar assim... Com certeza que tem alguma menina que está aqui com ele. Senão ele ia falar, eu estou comendo a piroca. Mas não está, você está de boa. É a sua namorada, ela? Não, não. É amiga. Que ser. Eu não vou fazer você comer essa mulher. Eu vou foder a sua vida. Você não vai transar com ela. Eu vou destruir você. Quais são os maiores problemas que você sente? Que eu quero contribuir para isso. Quais são os problemas que você sente assim? Que você fala, puta, tenho medo disso. Você como jovem, insegurança. O que está acontecendo? Eu não pago a conta, eu acho. Mas o TikTok não estava bombando? É. Não, por enquanto, né? Ninguém sabe no futuro. Alguém quer agredir? Alguém? Quais são as contas que você paga hoje em dia? Mano, apartamento, comida. É, no geral, né? Eu me banco aqui. Ok. Está difícil. Está um pouco difícil. Vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um cupom de 150 reais que vai ajudar você. Que é da Insider. Que é roupa. Estou precisando. Estou vendo. Você precisa de roupa. E eu estou dando também para você, disponibilizando o cupom. Ok? Essa camiseta que eu estou usando é da Insider. Porque ela é camiseta com tecnologia. Então, você não precisa passar a roupa. Precisa de ferro. Jovem, que não sabe. Passa na cara o ferro. Tiraram esse problema do jovem. Então, tem calça. Tem cueca que abraça a bola. O velho já usou. Eu já te dei, né? Levanta aí, velho. Mostra a camiseta da Insider. O velho é patrocinado. Eu dei a camiseta da Insider aí, ó. Aê. Ele é maravilhoso. Olha lá. Ele é muito bonitinho. Essa porra aí. Tem a fralda da Insider em breve. A gente vai lançar. Eu fiz, olha lá. Aí, todo mundo pode utilizar o seu cupom. Tem aqui um presente pra você também. Obrigado, né? Tá bom? Pra você vender e comprar maconha. Pra você experimentar. Não precisa abrir agora, não. E aqui tem o seguinte. Obrigado, Bia. São perguntas pra medir o seu intelecto. Pra saber pra onde que eu vou com você no WebBull. Existe uma tese na minha cabeça que o jovem, quando ele nasce, ele está cagando e andando pra tudo que veio anterior a ele. São perguntas da minha geração que você deveria saber a resposta. Cara, difícil essa. Mas vamos lá. O que que é um ábaco? Cara, eu sabia. Nossa, é um ábaco. Você sabia na sua outra vida, né? Quando você tinha 60 anos e faleceu. É um coisa de banheiro? É de banheiro. É de banheiro, exatamente. Acertou? É isso mesmo. A gente usa o ábaco aonde? Na cara. Na cara, exatamente. A gente pega o ábaco e passa na cara. É isso mesmo. Parabéns, jovem. Vamos lá. Você já matou um tamagotchi? Esse aí eu já ouvi falar. Já, já, né? Igual o ábaco, né? Você já matou? Tipo um brinquedinho, um desenho, um negocinho. Não sei. É isso aí, um brinquedinho. É tipo um videogamezinho, né? E é isso? É? É, é, é. É. Parabéns, meu campeão. É isso mesmo. Muito bom. Quem é Betty Faria? Quem é Betty Faria? Cantora? Isso. Cantora. Que música que ela canta? Que tipo de estilo? MPB. MPB. É isso mesmo. Você conhece pra... Betty Faria, você é fã? É, sou fã. Tem um playlist no Spotify, né? Tá bom pra caralho. Vamos lá. O que que é uma chamada BDI? Internacional, hein? Aê, palmas, caralho. Agora foi. Você já possuiu olerite? Oi? Olerite. Olerite? É, você já teve olerite? Na orelha? Na orelha. Exatamente. Olerite era uma doença que a gente tinha na orelha. Era uma merda. Né? Van Gogh até falou, não quero mais olerite. Ele cortou. É uma doença horrível na orelha, cara. Ainda bem que passou essa fase do olerite, né, gente? Você não quer ter não, né? TDAH agora, né? Ele é muito bonitinho. Bom, senhoras e senhores, vamos pro WebBulley com o Gabriel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tá geral aqui. Não! Não! Isso aqui é você, né? Isso aí é eu. Nossa, agora você tá fudido. Não! Não, 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 não.